Fala aí pessoal, sejam bem-vindos no canal JR Pipas Artísticas No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como que eu faço a armação dessa pipa aqui Essa folha, ela está medindo 1,20 por 1,20 Vou virar aqui a câmera para vocês verem melhor Como eu acabei de falar para vocês pessoal, essa folha está medindo 1,20 por 1,20 Aqui é os materiais que eu vou estar usando para fazer essa armação no caso Para vocês terem uma ideia Essa vareta aqui, essa taquara, ela é de 70 centímetros Esse aqui são os materiais que eu vou usar Essa linha aqui eu vou estar usando ela para fazer a cruzeta Já essa outra aqui eu vou usar para fazer a amarração em volta Aqui eu estou com as fibras já cortadas na medida São todas fibras de 5 milímetros Já dividi elas aqui no meio, não sei se dá para vocês verem Vou focar melhor aqui Ela já está dividida no meio Essa daqui é a vareta horizontal de cima Ela está com 1,20 Essa outra aqui é horizontal de baixo Ela está medindo 1,15 Para fazer a vareta central dela Dessa folha no caso Eu vou estar usando uma vara de pesca Mais ou menos na espessura de um dedo A vara de pesca, ela está medindo 1,60 E isso aqui vai ser a altura da pipa Aqui ela completa Pessoal, amigo meu que pediu para fazer esse pipa Equipe sai de baixo São Bernardo do Campo Agora eu vou pegar a vara de pesca Para a gente começar a trabalhar nela Essa aqui é a vara de pesca que eu vou usar Para fazer a vareta central Ela está medindo 1,60 Notem aqui Que ela tem um lado mais grosso Uma parte dela mais grossa E a outra ponta Já é mais fina No caso, essa ponta mais fina aqui Eu deixo para a parte do bico de cima Vou usar essa argolinha também Essa argola aqui Eu vou usar para prender ela Na ponta da vara Vão ser duas argolas Uma na ponta de baixo E a outra na ponta aqui de cima Para travar essa argola aqui Na ponta da vareta Eu já amarrei a argola Aqui na linha Vou usar também essa agulha Para a gente poder travar aqui na ponta da vara Só vou colocar a argola Não sei se vai dar para vocês ver legal Mas só vou colocar a argola aqui Dá uma posição melhor Só vou colocar aqui E vou costurando Vou prendendo ela aqui na ponta da vara Dá um pouquinho de trabalho Mas só Só ir passando a agulha mesmo E a gente vai travando ela aqui Olha como é que ela fica Ela vai ficar assim Na ponta da vara A gente vai mais ou menos cruzetando É mais ou menos uma cruzeta Que a gente vai fazendo aqui Ela tem que ficar bem presa Aqui na ponta da vara O mesmo esquema que eu estou fazendo aqui Eu vou fazer do outro lado também Só para prender Vou prender ela nessa ponta Assim que eu terminar eu já volto Vou colocar nessa ponta E na ponta de baixo também Acabei de amarrar As argolas aqui na ponta da vara Pega uma posição Legal para vocês verem Aqui Acabei de amarrar na ponta da vara Vai ficar assim Isso aí Nessa ponta de baixo Nessa outra ponta também Já está amarrada O mesmo esquema Só dá um pouquinho de trabalho Para amarrar Depois que eu amarro Eu pingo cola Só amarrar e pingar cola Aí eu espero um pouco A cola secar Depois que a cola seca Aí é a hora de decorar essa vara Eu decoro ela com essa fita aqui Uma fita colorida Essa daqui é uma vermelha Ela está medindo 5 centímetros De largura essa fita Eu vou cortar ela no meio E vou enrolar aqui na vara Só vou cortar ela no meio E já volto com vocês Para vocês verem como que eu faço Para enrolar a fita aqui na vara Dividir a fita aqui no meio Agora eu vou começar a decorar Essa vara de pesca Não tem muito segredo É só colocar na ponta da vara Já vem enrolando ela toda E isso Sem esconder aqui a argola A argolinha que vai ficar para fora Vou só enrolando A argola está para fora aqui Aí é só enrolar a vara toda Se não quiser fazer isso aqui Decorar a vara Não precisa Eu gosto de fazer assim Deixar ela decorada No caso a pipa vai ter vermelho também Daí A ideia de Enrolar e decorar ela com a fita vermelha É opção Vai de cada um Se não quiser Decorar Não precisa Pode deixar ela Ela crua mesmo Eu acho melhor Fica legal A gente decorar Dá um pouquinho de trabalho Tanto para amarrar aqui a argola Quanto para fazer essa decoração Enrolar Essa fita colorida na vara Vou terminar de enrolar Essa vara toda aqui Assim que eu terminar Eu volto com vocês Para vocês ver como que ficou Já enrolei toda a vara Com a fita vermelha Deixei as argolas Para fora Do outro lado aqui também A argola fica para fora Fiz também as marcações Onde vai ficar As varetas horizontais Marcação da vareta de cima Primeira vareta horizontal A horizontal de baixo A marcação dela aqui também A vara está pronta Agora eu vou só fazer A cruzeta Cruzetar As varetas aqui Elas já estão cortadas Na medida Essa de cima Ela está medindo Um metro e vinte Já está com a marcação Aqui também Eu vou usar também Mais duas argolas Uma argola Segunda argola Vou prender elas Com enforca gato Abraçadeira Deixa eu só arrumar aqui Vou prender a primeira argola Aqui Nessa argola Esse esquema de montagem Aqui Só vai ficar Presa na folha As varetas Horizontal Já essa Vareta central A gente vai estar Tirando ela Vai estar Desmontando Isso aí Já para facilitar O transporte Só prender a argola Aqui Nessa ponta De cima Prendendo a de baixo Também Já prendi as argolas Aqui nas pontas Com a abraçadeira Essa daqui No caso É a ponta de baixo Nota aqui Que eu Colei na outra Abraçadeira Já na outra Ponta Eu fiz diferente Na outra Ponta aqui Que seria a ponta De cima Eu deixei mais ou menos Uns dois centímetros Aqui Isso aí Para chegar na outra Argola Isso aqui Eu vou estar Utilizando Para poder Esticar a folha Depois que eu Prendi aqui As argolas Eu vou usar Essa linha Aqui Esse barbante Aqui No caso Eu conheço Ele como Fio de Polipropileno Eu vou tirar Mais ou menos Uns dois metros Dele E vou amarrar Nessa primeira Agola Aqui Só amarrar Nessa argola Tirei aqui Os dois metros Da linha Mais ou menos Dois metros Vou amarrar Nessa argola Amarrei aqui Na argola Vai ficar assim A primeira Argola Amarrada Na vara Abraçadeira E a outra Argola Aqui Amarrei a linha Essa linha Eu vou puxar Para a outra Argola Debaixo Vou amarrar Ela Nessa outra Argola Aqui A primeira Argola É a da vara A segunda Argola Vai ser amarrada Aqui na linha Essa segunda Argola A gente vai estar Usando Para prender A folha Só fazer A montagem Dela Aqui Eu já volto Só amarrar Aqui mesmo Só amarrar Nessa argola Aqui Já amarrei Aqui a linha Na argola Agora Eu só vou Cruzetar Essa é a primeira Vareta horizontal De cima Eu já tenho A marcação Aqui Na vareta Central E a marcação Na vareta horizontal A vareta horizontal Eu vou passar Aqui por dentro Entre A vareta central E entre a linha Vou passar por dentro Não vou passar Colocar aqui em cima Vou passar o horizontal Por dentro Aqui Entre a linha E a vara Vou colocar na marcação E só cruzentar ela Vou cruzentar aqui Terminar de cruzentar Assim que eu terminar Eu já volto com vocês Para a gente Cruzetar a vareta De baixo também Já cruzetei A vareta horizontal De cima Agora eu vou cruzentar Essa vareta horizontal De baixo Eu vou fazer O mesmo esquema Que a de cima Aqui ó Vou passar Essa vareta No meio Aqui entre a vareta Horizontal E essa linha Só passar no meio Aqui E começar a cruzentar Também Como ela já tem A marcação Também no centro Só deixar na marcação E cruzentar Terminei de cruzentar A vareta horizontal De cima E a horizontal De baixo Também Agora eu só vou Passar a linha Em volta Aqui ó Na argola De baixo Da vareta central A segunda argola Que seria no caso A argola Da folha Eu vou amarrar A linha Essa linha Essa linha Que eu vou usar Pra Passar em volta Isso na segunda Argola Só passar A linha Em volta Agora Agora aqui Não tem segredo Aqui é o processo Normal Só enrolar Em volta Agora Agora Pra amarrar Essa ponta Aqui da linha Nessa ponta De cima Da vara No caso Nessa argola Aqui ó Eu prendi Aqui Com outro Infoca gato Outra braçadeira Pra essa argola Não ficar solta Não ficar boba Aí eu só vou Passar essa linha Aqui por dentro Dessa argola Passei ela por dentro Agora eu vou amarrar Deixo mais ou menos Na medida que eu quero Estico Na medida que eu vou querer E só passar a linha Por dentro Amarrar Aí o mesmo esquema Que eu fiz Esse lado aqui Pra passar a linha Em volta Eu vou fazer Do outro lado Também E só ir passando A linha Na segunda argola Não na argola Que tá amarrada Na vara Na vara central Na segunda argolinha Eu vou fazer Esse mesmo esquema Aí Do outro lado E já volto Pra gente aplicar Na folha de seda Essa armação Essa outra parte Aqui agora Não tem muito o que fazer Vou ter que fazer Ela no chão Vou ter que Deixar para a armação No chão Eu já passei cola Aqui Essa vareta horizontal Debaixo Não sei se dá pra ver Aproximar mais um pouco Já passei cola nela Passei cola Aqui nessa linha Também Tanto na linha Quanto nessa vareta Aqui horizontal A de baixo Eu vou colar Por partes Vou colar primeiro Essa parte aqui Debaixo Vou colar E vou deixar secar Assim que secar Vou fechar as bainhas Depois que eu fechar A bainha A gente vai fazer A parte de cima Como ela já está Na cola Só vai ser um pouco Ruim aqui Porque eu estou Segurando a Máquina aqui Estou fazendo Praticamente sozinho Aí vai ficar Um pouco ruim Para posicionar Aqui Vai só colocar No lugar Já tem a marcação Só acertar ela Aqui Já deixei No lugar Só deixar Uns 5 10 minutos Secando E já volto Para a gente Virar a bainha A cola Ela já secou Já dobrei Também Essa bainha Desse lado Aqui Coloquei Esses dois pesos Aqui em cima Da vara Só para abaixar A apoiar a folha Melhor no chão Agora Eu só vou passar cola Embaixo aqui Da linha Para prender Ela no No papel E já vou virar A bainha Desse lado Aqui também Assim que eu Virar a bainha Desse lado Essa parte Aqui Ela vai estar Praticamente pronta Só vou prender Essas linhas Aqui Que sobraram Na folha Essas linhas Aqui Eu prendo Ela na folha Para reforçar Essa parte Aqui Do papel Já que a gente Taca a argola Aqui E a gente Vai estar Usando a braçadeira Vai forçar Essa parte Aqui toda Para reforçar Ela Eu utilizo Essas linhas Aqui Eu tenho Três pernas De linha De um lado Do outro lado Também São três Pernas De linha Vai ficar Mais ou menos Um pé De galinha Para cada lado Só vou dobrar A bainha Desse lado Aqui Assim Que eu Dobrar A bainha Já Vou Prender Essas linhas Esse Aqui É o esquema Que eu Faço Para Montar Minhas Pipas De um Metro Metro E Meio Um Metro Dependendo Dá para Deixar Ela já Montada Sem Esse Esquema Aqui Dá até Para transportar No carro De um Metro Já Essa Daqui De um Metro E Sessenta A gente Não consegue Transportar Ela Montada Dentro Do carro Aí Esse Esquema Que Eu Faço É Ideal Para Fazer Transporte De P Acima De Um Metro E Meio Essa Parte Aqui Da Bainha Está Pronta Agora Só Vou Esticar Essas Minhas E Fazer Aquele Famoso Pé De Galinha Que Eu Falei Vou Passar Cola Nela Também Passo Cola Nas Três Linhas Elas Ficam Presas Aqui No Papel Depois Que Eu Passo A Cola E Prendo A Linha Aqui No Papel Eu Ainda Passo O Durex Do Fino Eu Passo Durex Fino Para Reforçar Mais Ainda Aí Não Vai Ter Aquele Perigo De Rasgar Na Hora Que A Gente Puxar A Braçadeira O Mesmo esquema Que Eu Fiz Para Travar A Linha Desse Lado Aqui Vou Fazer O Mesmo Esquema Desse Outro Lado Aqui Também Aí Eu Já Volto Para A Gente Fazer A Parte De Cima Aqui Da Armação Essa Parte De Braço Aqui Vai Ficar Praticamente Pronta Já Para Colar O Papel Na Parte De Cima Da Pipa Eu Virei O Desenho Da Pipa Para Baixo E Vou Passar Cola Aqui Na E Já Já Vou Colocar O Peso Prendendo A Folha Vou Deixar Secar E Só Virar As Bainhas Passei Cola Agora Vou Só Colocar A Folha Aqui Por Cima Vou Esticar Ela Bem Assim Que Eu Esticar Eu Já Coloco O Peso E Vou Deixar Um Tempo Aqui Ela Secando Assim Que Ela Secar Eu Já Vou Voltar Com Essa Pipa Pronta No Caso Vou Fechar A Bainha Para Fechar A Bainha Não Tem Segredo O Principal É Só Isso Que Eu Passei Para Vocês Mesmo Para Fechar A Bainha Tanto Fechar A Bainha Quanto Passar A Linha Em Volta Segue O Mesmo Processo Da Pipa Tradicional Vamos Lá Agora Esperar Isso Aqui Secar Na Sequência Já Vou Fechar A Bainha Já Volto Finalizando O Vídeo A Pipa De 1,60m Ela Ficou Pronta Essa Vareta Aqui Central Ela É Desmontada Só Fica Essas Varetas Horizontais Tanto A De Cima Quanto A De Baixo Grudada Na Folha No Papel Coloquei Também Essas Argolas Aqui Essas Argolas Elas Vão Servir Para Amarrar Horizontal Debaixo Também Tem Outra Argola Coloquei Outra Argola Aqui Também Para Aprender A Nossa Vareta Horizontal Para Ela Não Ficar Aqui Solta Ela Está Solta Eu Aproveitei Também Já Cortei A Linha Que A Gente Fez A Cruzeta Aqui Já Cortei Para Poder Soltar A Vareta Central Para Aprender Ela Amarrei Essa Corda Aqui Essa Linha Com Essa Linha Que A A Linha Que A Linha Que Passar Aqui Por Trás Amarrei A Vareta Pegar Uma Posição Legal Aqui Eu Só Prendo Ela Por Trás E Amarrei A Vareta Só Dei Uma Volta Aqui Um Nol Mas Ela Já Fica Presa Já É Só Amarrar Com Essa Corda Coloquei Essa Corda Aqui Nessa Vareta Horizontal A De Cima Na De Baixo Também Tem Outra Corda Outra Cordinha Aqui Na Horizontal De Baixo Pra Amarrar A Vara Pra Não Ficar Solta Aqui Ela Tá Solta Pra Soltar A Folha Da Vareta Horizontal É Só Soltar A Linha Aqui Tirar O Nol Pode Fazer A Que Braçadeira Abraçadeira A Gente Corta Abraçadeira E Já Solta O Papel Também Cortar Essa Daqui De Cima Já Soltei O Papel Ele Tá Solto Da Folha Da Vareta Central Pra Prender É Só Colocar Abraçadeira De Novo Nesse Espaço Aqui Que Fica Mais Ou Menos Dois A Três Dedos Isso Vai Ajudar Pra A Gente Esticar Folha Esticar O Papel Envergar Pipa Também É Só Puxar Ela Mais Que Vai Envergar Puxando Ela Vai Envergar Mais Já Fica Envergada Não Vou Soltar Eu Não Vou Soltar A Abraçadeira De Baixo Só Fiz Pra Transportar No Meu Caso Só Enrola Aqui Eu Vou Enrolando A Vareta Horizontal Ele Vai Ficar Um Tubinho Esse Tubinho Aqui Eu Coloco Dentro De Um Cano PVC De 1 Polegada 2 Polegadas Dependendo A quantidade De Pipa Que Eu Vou Levar Já Cheguei A Levar Três Pipas Nesse Esquema Aqui Dentro De Um Cano PVC De 2 Polegadas Bom Pessoal Pra Transportar Dentro Do Carro Espero Que Te Ajudado Que Vocês Tenham Gostado Também Do Vídeo Deixa Aquele Like Fortalecer No Canal Ativa O Sininho Em Todas As Notificações Compartilha Esse Vídeo Aqui Pra Geral É Isso Pessoal Agora Vamos Lá Pro Próximo Tutorial